E ainda durante o evento, o ministro Carlos Favaro afirmou que se a União Europeia não aceitar os nossos produtos, nós vamos explorar o bloco do BRICS. A declaração em relação às restrições da União Europeia a produtos provenientes de áreas de desmatamento legal e ilegal. E quem está aqui comigo para falar sobre este assunto é o nosso comentarista do canal Rural, Miguel Daúde. Daúde, seja muito bem-vindo, boa noite para você. Olha, os empresários do agronegócio brasileiro estão empenhados cada dia mais em produzir com sustentabilidade. A gente viu aí no VT, na reportagem, a gente acabou de acompanhar os destaques do evento hoje, que discutiu justamente Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural e outros temas relevantes que mostram a preocupação do produtor rural realmente com o meio ambiente. Daúde, boa noite para você. Exatamente, Maruza. O Brasil vem se empenhando muito na questão da preservação, na questão da gestão, que hoje a indústria do agronegócio implementa para poder ter os seus mercados alinhados com a questão ambiental. O agricultor brasileiro, hoje quem conhece a agricultura brasileira, acompanha, percebe claramente que o produtor brasileiro, há muito ele vem preservando o meio ambiente, porque é ali que ele depende dos seus ganhos. Essa questão da União Europeia que o ministro Fávaro colocou, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu acho que a União Europeia depende mais do Mercosul do que o Mercosul depende dela, porque hoje o Mercosul, capitaneado em função da economia pelo Brasil, ele tem necessidade de desenvolver a sua indústria, necessidade de desenvolver investimentos em tecnologia, em aprimorar toda a evolução tecnológica. E com esse acordo do Mercosul, caso essas exigências venham a prevalecer, que vantagem o Brasil vai levar? Nenhuma. E que o Mercosul vai ter de vantagem zero, porque o Mercosul hoje, o que nós temos aqui preponderantemente, é produtos de commodities. Então, nós vamos levar na cabeça. Então, não tem por que aceitar esse acordo nessas condições. Agora, a indústria da Europa vai tomar conta desse mercado e vai, inclusive, prejudicar o Brasil diante de seus parceiros aqui no Mercosul. Então, portanto, o ministro está de parabéns, ministro, é isso mesmo. Vamos continuar batendo nessa tecla e não aceitar um acordo do Mercosul que se impõe regras para o agronegócio, quando o agronegócio hoje está mais avançado em termos de preservação ambiental do que a própria Europa. O Daúde, e obrigada, viu, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã. Tá ok. Obrigado, Maru. Um abraço a você e um abraço a todos.